Então galera, esse é o segundo vídeo do nosso resolvendo estalos na bicicleta e vamos lá, vamos mostrar mais alguns pontos para vocês que podem ocasionar estalo na bike. Se você não assistiu o vídeo anterior, que é o vídeo número 1 de 3, você está no 2, volta, assiste o primeiro vídeo e depois você vem para esse. Então, vamos lá, roda a vinheta e vamos falar sobre os próximos estalos. Então pessoal, o próximo estalo que a gente vai falar é sobre as blocagens das rodas. Então isso também pode ocasionar um estalo e além disso, se não tiver apertado com a pressão certa, elas podem ocasionar até uma queda do ciclista. Então pessoal, falando aqui sobre as blocagens, existe hoje vários modelos de blocagens e formas de fixar a roda no quadro. Então existe a forma que é o eixo passante, os eixos mais grossos. Existe a forma do eixo passante, mas com o sistema de blocagem, que é esse sistema aqui presente nessa loja. E existe o sistema tradicional, que é o mais comum de gerar estalos, que é esse sistema tradicional. Então, primeiro ponto da blocagem, você tem que checar o aperto dela. Então muitas das vezes, você está rodando com a blocagem solta, e isso faz com que a roda trabalhe no quadro e gere atrito lá embaixo, fazendo com que dê estalos. Tanto aqui no garfo, quanto lá atrás no quadro. Então, são pontos que você deve checar. Vale lembrar, pessoal, que não se deve apertar em excesso a blocagem. Então, ela tem que, que nem aqui nesse caso, ela deu a pressão e está devidamente apertada. Eu consigo soltar com uma mão, eu consigo soltar ela. Porque é pior a blocagem muito apertada do que mal apertada. Porque, principalmente no garfo, se vocês olharem, ela tem uma trava no garfo, que mesmo com a roda solta, com a blocagem solta, e você puxar a roda dianteira, ela não sai do quadro. Porque todo garfo, ele tem essa trava. Agora, o grande problema é se você apertar demais, e espanar ou a rosca interna da blocagem aqui da cabeça, ou a rosca do parafuso do lado de lá. Quando você estiver rodando, essa peça entrar em estresse e saltar fora, e você perder a blocagem. Isso faz com que você possa ter a roda caindo da bicicleta. Então, a hora que você passar em um murundum, em um ressalto, uma curva de nível e tal, a sua roda sair fora e você tomar um tombo feio. Como eu falei aí no vídeo, é algo que pode gerar um acidente. Então, tanto na roda da frente, quanto na roda de trás, toma bastante cuidado na hora de apertar a sua blocagem, para não apertar em excesso. Por quê? A blocagem apertada em excesso, ela pode gerar estalos, e também pode acontecer de quebrar a blocagem e causar um acidente contigo. O segundo ponto que a gente vai listar nesse vídeo, é o aperto das rodas, dos raios. Isso você vai ter que levar em uma mecânica, para ele fazer para você. Então, se a bike não estiver com os raios apertados devidamente, ela pode dar e gerar estalos na bicicleta. Esse segundo ponto, que a gente quer os raios, a roda da bicicleta, é muito comum de acontecer, principalmente em bikes novas. Então, aqui os raios, ele tem o nip, aqui ele exige um aperto necessário para sentar a roda. Se a roda estiver solta, ela pode acontecer de gerar alguns estalos nos raios. Então, se vocês ouvirem aqui, o raio trabalhando, ele gera estalos. Isso também acontece em bicicletas novas. Como os raios não estão 100% encaixados, o nip, no aro, isso pode gerar, na hora que você anda nas primeiras vezes na bicicleta, um clank-clank, que é o barulhinho dos raios. Então, vale lembrar esse ponto, que é os nips das rodas. E um outro ponto que eu não posso deixar de falar, já aproveitando que a gente está nas rodas, é os discos. Então, existe o disco de center lock, que é esse sistema da Shimano, e existe o sistema de disco de parafuso. A Shimano também utiliza o sistema de disco de parafuso. No caso do disco de parafuso, se ele estiver solto, tanto o de parafuso quanto o de center lock, se ele estiver solto, ele pode gerar um barulho bem característico, na hora que você freia, ter um estalo. Pessoal, é bem comum, agora tem muita gente que, às vezes, se pergunta se é normal. É normal quando você freia a bicicleta, e você, em cima da bike, empurra ela para frente ou para trás, ela fazer um clac, clac. Por quê? As cupilhas, a pastilha, ela não é parafusada, presa com cola na pinça de freio. Ela é solta. Isso é o barulho da pastilha mexendo dentro do freio a disco. Então, dentro do burrinho de freio. Isso, a pastilha, ela faz esse movimento e gera esses estalos. Quando você freia, a sua bicicleta empurra para frente e para trás. Então, isso é um barulho característico do freio a disco normal que pode acontecer em qualquer bicicleta. O terceiro ponto que pode gerar estalo na bike é os parafusos das coroas do pé de vela. Então, vamos lá mostrar para vocês onde é esses parafusos que podem gerar estalo. Até nesse caso, eu, na minha bicicleta, na Diver, que vocês já conhecem, eu acabei rodando uns 300 quilômetros com um estalo bem chato. Desmontei o movimento central, desmontei vários pontos da bicicleta e não consegui encontrar. Aí, eu levei uma chave Allen no bolso. Isso é coisa que você pode fazer até em casa. E no meio do pedal, aquele estalo chato. Aí, na hora, veio na cabeça os parafusos da coroa. Fui lá, peguei a chave Allen, dei uma volta nos parafusos. Eles estavam muito soltos. Na hora, parou o estalo e acabou a chatice de incomodar. Então, vou mostrar para vocês. Então, falando dos parafusos das coroas, existem vários sistemas de parafusação. Esse aqui é o mais comum de você encontrar. Então, vale lembrar que, se a coroa estiver solta, na hora de você pedalar, isso aqui pode gerar um rangido ou até um estalo. Então, sempre lembrar de apertar. Vale lembrar que, se você estiver apertando demais, ela estiver girando em falso, pode ser que você tenha que segurar o parafuso pelo outro lado. Então, aqui tem o outro lado do parafuso. Ele tem tipo uma estria. Você tem que colocar uma chave específica ali e apertar pelo outro lado com a chave Allen. Também, falando em relação às coroas, existe o sistema que é preso a coroa direto no quadro. Então, nesse caso aqui, vocês podem perceber que existe um parafusinho ali, né? Um parafuso dentro da coroa. Esse parafuso que segura essa coroa, isso acontece muito nas coroas singles, que segura essa coroa no pé de vela. Então, nesse caso aqui, vocês veem que o pé de vela, ele não tem nenhum parafuso para segurar a coroa e é aquele parafusinho interno. Um outro ponto que pode acontecer são coroas que existem os dois formatos, que é o caso desse pé de vela Race Face. Nesse caso, ela tem uma aranha aqui, isso aqui a gente chama de aranha, que vai encaixada no pé de vela pela prisão interna. Então, essa aranha, ela sai do pé de vela. Aqui na parte interna, se a gente desmontar, vocês veem que ele tem um sistema que prende essa aranha no pé de vela e mais os parafusos das coroas. Então, nesse caso, vocês têm que checar tanto a prisão da aranha no pé de vela quanto a prisão das coroas na aranha. O quarto local desse vídeo que a gente vai falar para vocês são os parafusos do suporte de guidão. Então, ali o parafuso da mesa, essa região. Então, vamos lá mostrar para vocês. E o quarto ponto que a gente vai citar nesse vídeo é o suporte de guidão. Então, o suporte de guidão, ele tem esses dois parafusos traseiros e quatro parafusos frontais, no caso dessa mesa. Mas tem várias mesas que têm outras diferenças de parafusações. Então, nesse caso, você tem que sempre checar com torquímetro esses parafusos. E muitas das vezes, quando as duas peças são em alumínio e não para de fazer esse barulho, às vezes você tem que tirar e fazer uma limpeza que pode ser que ele tenha juntado algum material em excesso ali e faça esse barulho característico da frente da bike. Outro ponto que vale lembrar, no caso dos guidões de carbono e da mesa de carbono ou simplesmente o guidão de carbono. Pessoal, não é graxa que se passa aqui no suporte de guidão. O nome do composto se chama Fiber Grip. No caso, tem vários nomes, mas não é graxa. Ele é um sistema que é tipo uma pasta arenosa que se passa ali para firmar o guidão de carbono na mesa de carbono ou até mesmo na mesa de alumínio. Então, vale lembrar esse detalhe. Não se passa graxa no guidão de carbono. Muita gente, às vezes, vai lá, passa graxa e acaba deteriorando o material carbono ou até mesmo deixando o guidão liso e trabalhe mais fácil. E é sempre bom lembrar que no guidão sempre usar torquímetro, pessoal. Eu já vi muita gente cair com o guidão quebrado porque o guidão apertou tanto que o guidão ovalizou e aconteceu um ponto de estresse aqui e quebrou o guidão. Então, vale sempre lembrar de apertar o guidão tanto a mesa aqui na parte frontal quanto na parte traseira com torquímetro. Esse é um dos pontos que podem gerar estalo tanto aqui quanto na parte onde a mesa vai em contato com a espiga do garfo. Até é bom lembrar que algumas bikes speed a espiga é em carbono. Então, por isso que é tão importante apertar aqui com o torquímetro. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, terceiro vídeo e último vídeo vai ser falado o restante. Se você não viu nada ainda, deixa nos comentários. Se há algum ponto que você lembra aí, deixa nos comentários que a gente vai tentar trazer para você toda essa série para você tentar resolver os problemas de estalo e ruído na sua bicicleta. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais!